Essa é a pequena Cecília Vitória, de um ano e quatro meses, no colo da mãe, Aline Alves, ao lado da irmãzinha, que é enteada da Aline, a Pietra. O papai, o João Lucas, está trabalhando e essa jovem mulher teve uma gestação muito esperada, uma gravidez dos sonhos, ela que nem podia ter filho, engravidou. Então, uma mulher muito realizada por ter engravidado. E a bebezinha nasceu, estava tudo certo, gravidez maravilhosa, a criança não tinha nenhum problema de saúde, só que quando ela nasceu, ela começou a ter espasmos, tipo um pequeno susto, e foi então levada para a UTI. E aí começou tudo, né Aline, uma luta contra uma doença que até então ninguém conhecia no Brasil. Isso, foi então que ela foi e subiu para a UTI, assim que nasceu, para observar os espasmos. Aí na primeira noite que ela estava na UTI, ela já deu uma crise convulsiva, então já sedaram elas e começaram a fazer vários exames para tentar achar um diagnóstico. E aí saiu esses exames e acabou que todos veem o normal. E até então a gente solicitou uma geneticista, e a geneticista falou para realizar um exame, que se chama exoma, para ver se tem alguma síndrome rara. E foi nesse exame que detectou a síndrome dela. O nome da síndrome, a gente nem sabe falar direito porque é tão rara, é Tempo Baraitzer, isso? Isso. E o que significa isso? O que essa síndrome causa? Essa síndrome causa um atraso motor grave, um atraso intelectual grave, crise convulsiva e ausência de alguns detalhes nela, que é ausência de unha no pé, umas malformações que são bem leves. E um pequeno detalhe, a orelha para a gente é perfeita, né? Mas ela também não ficou formadinha. É, não tem a dobrinha normal que todas têm. A orelhinha dela é reta, né? Que o normal é ser dobradinha. Gente, essa mulher sofre tanto, porque ela estava me contando que um dia ela teve um pequeno choro. E isso foi motivo de muita alegria, de muita comemoração. Pequenos detalhes é muito para você. É, nossa, é pequenos detalhes. É assim, levar a mão na boca, é abrir mais o olho, é mexer a perninha, levantar a perninha. Então, assim, são pequenos detalhes que ela faz, que para nós é muito. Quando fez esse exame para detectar síndromes raras, se não encontrasse, ela ia ficar sem? É, ia ser uma... a geneticista falou que se não detectasse nenhuma, ela ia ser uma criança sem diagnóstico. Quando você soube do diagnóstico, o que passou no seu coração? Ah, a gente sofre muito, né? Porque a gente não está esperando passar por tudo isso, mas, graças a Deus, assim, diagnóstico a gente sabe que tem, mas assim, não ajuda muito, porque não tem um tratamento específico, né? Tem as coisas a ser feitas de acordo com como ela é. Ela é hipotônica, ela não conseguiu se alimentar. Então, assim, a gente faz as terapias de acordo com o que ela vai reagindo. O grau para a dificuldade para enxergar também é bem alto, né? É, ela tem um grau bem alto, ela tem sete em cada olhinho. Então, assim, ela tem umas dificuldades, umas limitações. A Aline tem 31 anos e, antes de engravidar, ela trabalhava em uma grande empresa de automóveis aqui em Goiânia. Ela é formada em administração e teve que parar tudo. Tudo, parei minha vida tudo, assim, parei minha vida para viver para ela agora, para cuidar dela. Então, eu já não trabalho mais, é só meu esposo. Seu esposo é personal? Isso, minha esposa personal. Nessa pandemia, como é que está fazendo? Está se virando da maneira que pode, né? Porque é autônomo e, assim, a renda é só dele, né? E ele tem que trabalhar, né? São muitos gastos, são muitas consultas, são muitos especialistas diferentes, que é particular, que o plano... Que eles não são credenciados ao plano. Então, são equipamentos, são medicamentos diários. Então, assim, a Cecília tem vários acompanhamentos, tem vários especialistas e a maioria é tudo particular. E fica muito complicado. Você estava me dizendo que ela vai precisar de um andador caríssimo. Isso, ela vai precisar de um andador. Esse andador que a gente olhou está a 46 mil. Todo mundo tem que ajudar minha irmãzinha, porque ela é especial e ela tem que ter muitos cuidados. E que você está doida para brincar com ela? Sim. Você quer brincar com ela de boneca? Sim. Vai conseguir? Sem Deus. É só, né, filha? Sim. E qual que é a expectativa de cura dela? Olha, eu creio, eu creio, assim, cura, cura é só Deus e eu creio. Eu creio que Deus vai fazer o que lá, que Deus vai curar minha filha, eu creio. E assim, na verdade, o que a gente espera dela, pela medicina, pelos tratamentos, é assim, ela segurar o tronco, ela conseguir se alimentar via oral, ela conseguir sentar, ela conseguir começar a andar. Sei que vai levar um tempo, mas a gente espera. A luta dessa mulher é tão grande, para vocês terem uma ideia, como até então não foi identificado nenhuma outra pessoa com essa síndrome, ela vai em grupos, na internet, nas redes sociais, e tem tido contato com pessoas de outro país, e aí como ela não entende de primeiro o inglês, ela copia, vai em busca da tradução, e é assim que você tem se informado. O que você descobriu lá, que está sendo importante para a sua filha? Então, nesse grupo do Facebook, eu descobri, assim, foi uma descoberta bacana, porque assim, dá para a gente esperar um pouco dela. Que claro que cada criança, né, tem um organismo, reage diferente, mas assim, toda criança lá come, toda criança anda, cada um tem sua limitação, mas assim, foi uma luz no fim do túnel, que a gente viu que pode, assim, que ela pode fazer isso, ela pode andar, ela pode comer, então assim, para a gente foi muito bom. E são muitos casos fora do Brasil? Olha, nesse grupo que a gente tem, com a síndrome da Cecília, eu acho que tem 24 crianças. E é muito raro, a alimentação também, ela não consegue fazer via oral? Não, é só pela sonda, é tudo, é a papinha, é o leite dela, medicamento, água, é tudo pela sonda. Eu creio em Deus, Deus faz milagre o dia inteiro, é abrir o olho, é mexer as mãos, é mexer os braços, é tudo, é Deus. É, cada detalhe é Deus, que, na vida da minha filha. E olha só, ela, o cabelo dela é lindo, ela é linda, e vai dar tudo certo, Aline. Vai, eu creio. Então, ó, se você, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, tá todo mundo com muitas dificuldades, mas aquele pouquinho que você tem, dois, três, cinco, dez reais, que você sabe que não vai te enriquecer nem empobrecer, vai somar muito na sua vida, né? Vai, vai somar muito, vai ajudar a minha filha a melhorar, vai ajudar a minha filha a andar, vai fazer todos os recursos que ela precisa.